Ó, a luzinha de ré ali atrás, ó, rapaz, eu tô vendo que bonito. Bora, tá preparado? Um, dois, três. Sai primeiro aí, né, cara? Sai. Ah, esse cara aí não tá tendo um gol. Ah, mas pega então, pega então. Se liga nesse ronco, papai, se liga nesse ronco, ó. Nossa. Mano, eu tô apaixonado com esse ronco. Pois é, pra quem não sabe, vai inaugurar aí dia 5, mano, no Impacto Roleplay. E a gente vai mostrar pra vocês algumas coisas que tá aqui rolando no jogo, tá ligado? No game. Tá só pra você ver, tamo aqui com o dono aqui. É, meu patrão, fala comigo, bebê. Ei, meu querido. De boaça, pera aí, deixa eu só parar aqui meu carro aqui, sabe? Isso aí. Eu esqueci de trazer a sunga hoje, ó. Ei, esqueci de trazer a calça. Que isso, rapaz. É, não é fácil não, mano. Se cria vergonha na sua cara. Ei, meu querido, o que você vai mostrar pra nós hoje? Ué, você também vai ficar peladão? Vamos entrar peladão lá no McDonald's, então. Cola lá, bola. Tá. Vamos lá. Não, só assim tá bom, moço. Só assim tá bom. Ah, só tirar o boleto. Ah, tá. Só tirar outra coisa não, senão vai ficar macaiado. Aqui tem um sistema de... O próprio play, ele consegue, tipo, ralar. Comprar o próprio estabelecimento. Ei, consegue comprar o próprio estabelecimento? Isso aqui é tudo americano, safado? Isso aí, tudo americano. Pra dar uma vida à cidade. Ao local. Aham, aí é que se eu quiser eu compro. Por exemplo. Isso, só que é que tu tem que ir lá na prefeitura. Ahn. Compra na prefeitura. E depois tu tem que abrir, fazer uma reunião com o prefeito e solicitar o alvará. E vai ter negócio de prefeito aqui e tudo? Negócio de prefeito. Vai ter? O prefeito é um cidadão qualquer, mano. Vai fazer futuramente em eleição. Que doideira, né? Nossa. Ele que mexe com as taxas da cidade, o salário. Lembrando a você que tá assistindo que o Discord do Impact Roleplay já está funcionando. Meu cupom também já está funcionando. Se você quiser adquirir antecipadamente. Quem adquirir antecipadamente vai conseguir jogar dia primeiro, não é isso? Isso, dia primeiro eu já vou estar abrindo pra quem já garantiu a WL. Então vem cá, meu parceiro. O link vai estar aí pra vocês, tá? Vai estar fixado nos comentários. Tu cola aí. Se você for o cupom Microsoft, tá bom? Vai ter direito aí a você jogar dia primeiro, mano. E tem como, tem que tirar carteira. Tem que fazer muita coisa, mano. Vamos lá na prefeitura, mostrar pra rapaziada? Que eu vi esse negócio da prefeitura que eu achei muito da hora. Vai no pilote, vai no pilote. Vai no pilote do Bruto. Eita, mano. É mustangueira, né? Mustangueira. Vai estar aí. Mustangueira é como? É de... Nossa, mano. Olha esse ronco, velho. Você tá maluco, mano. Eu não sei como é que você descolou esse ronco aí, não. Mas o ronco tá diferenciado. Vamos, patrão. Todos os carros nós estamos mexendo. Cada carro já colocou no ronco. Tanto gol. Tanto carro importado. Olha que doideira. E lembrando, rapaziada, né? Que querendo ou não, você vai ter que tirar carteira. Você vai ter que fazer a... Vai ter detran também, né? Vai ter um monte de coisa aí. Mano, RP de carro é o que não vai faltar, viu, rapaziada? Se você não viu o último vídeo, vai estar aparecendo o izinho ali do outro lado agora. Vai lá pra você ver. A gente mostra a fábrica de carros. O cara vai ter que pedir o carro na concessionária. Pro cara fabricar pra chegar na Segonha. Agora não é Segonha, mas não, né? Não, é Segonha. A gente bem podia atualizar. Mostrar a atualização depois. Mas vamos lá na prefeitura primeiro. Vamos aqui na prefeitura. Vamos lá na prefeitura. Mano, detalhe. Olha o minimapa ali. Não sei se vocês estão vendo. O minimapa tá ali. Jardim América. Tá vendo? Isso. Todo o mapa ali é... Deixa eu mostrar pra vocês. Todo o mapa aqui é de São Paulo, tá? Centro, Consolação, Jardins... Mano, muito da hora. Muito da hora. Vocês tem que ver. Ó. Vambora. É longe, né? É longe. A prefeitura é lá em cima. A prefeitura é lá no topo. E lembrando, é... SAMU, PM, depende da verba. Ou seja, depende do RP de reunião. Ah, tá. O SAMU e quem mais você falou? E a PM precisa de verba. Quem vai disponibilizar a verba em mãos é o próprio prefeito. E o prefeito vai ser um play comum eleito. Um play comum eleito. Eu já me candidato a prefeito, viu, gente? 22 e 22. Vote Microsoft. Essa vai ser a minha melhor vigarice. É isso. E lembrando, quem mexe nas taxas da cidade, salário... Aí, vai ser eu. Eu vou ser o adiado nesse servidor. Eu tô vendo. Eu vou roubar tudo pra mim. Mentira, gente. Mentira. Você tá doido? Eu vou fazer... Eu vou fazer de olho em você, hein, vagabundo. A gente tá fazendo cada detalhe, exemplo, balanceado da economia, que os carros, eu quero colocar FIP real, em São Paulo mesmo. Ou seja, os trampos também vão ser tudo balanceado. Tanto o legal quanto o ilegal. Nossa, que doideira, mano. Vai ser muito da hora esse daí, mano. Vai ser muito da hora. Ô, só de você ter botado esse Mustangão azul aqui, isso eu já apaixonei, tá ligado? Esse carro vai ser o quê? Vai ser de pulseira ou vai ser de... Cara... Pode botar na Conce, pode botar na Conce. Botar na Conce e o Leonor, o mais antigo. Ou o GT500 desse aqui. Tem um GT500 desse aqui. Coloca o GT500 desse aqui lá no... Na pulseira. Exatamente, entendeu? Isso aqui é a prefeitura. Ó. Rapaz. Rapaz. Vamos ver esse negócio da prefeitura aqui, rapaziada. Aí, mostrar um pouquinho da prefeitura. Aqui, o cidadão, ele consegue vir aqui e comprar a loja. E depois de comprar a loja, ele tem que marcar uma reunião com a prefeitura pra pagar um valor simbólico, um valor do dinheiro da cidade, pra ter o alvará. Vai ser verificada a loja, como é que vai ser pra ele ter o alvará. Dá pra você comprar a loja com o dinheiro do jogo também, né? Isso. É só o dinheiro do jogo, a loja. E como que eu sei qual que é a loja aqui, por exemplo? Tu vem aqui... Com a loja 13. Aqui perto aí, mostrar todas as lojas no mapa. Ah, tá. Mostrar todas as lojas no mapa. O cara, então, vai conseguir ter uma renda extra trampando, mano. E tem um porém. O prefeito, ele gera um alvará pra poder ter movimentação na loja mesmo. Eu quero a farmácia. Eu vou querer comprar a farmácia. Aí, nós temos o sistema de ficar doente. Tipo, tu pode ficar com tosse, dor de barriga, alergia. E tem que ir na farmácia e comprar o remédio. Tem coisa de combustível também, né, mano? Nossa. E tá pra vir uma novidade aí. Aham. Nossa. Tô posta. Ó, eu vou te... Novidade não é pra contar agora, não. O quê? Não acredito. Eu vou te colocar de prefeito. Pra tu ver mais ou menos como é que funcionam as taxas. Beleza. Eu já tô dono aqui. Eu já tô dono da mecânica já, meu filho. Eu sou chique, bem. E apareceu aí prefeito? Apareceu. Governo. Isso, vamos aqui em cima. Vamos lá. Eu vou mexer nas taxas agora. Isso aqui na direita. Meus amigos e companheiros. Aí aqui tu consegue mexer em todas as taxas. Colocar as porcentagens. Meus amigos e companheiros, agora. É aqui que eu vou mexer nas taxas? Isso. Então vamos lá. Mercado. Mercado vai ser 65%. Porra. Tudo isso? Loja de arma. Não, loja de arma é 88%. Tá doido? É. Não, quantia inválida. Aí roubar demais é sacanagem. Ó, 80%. Tá vendo? 80%. Posto de gasolina. Como eu vou ser dono dos postos de gasolina, vai ser 20% só. Não, aí não. Aí ele extrapolou ali. Mete uma bala nele. Mate, cidadão! Salário. Esse aqui é o salário de quem? É o salário da população. É o salário da população. Mecânica, PM, saúde. Eu vou pegar 35%. Vamos parar. Loja de carro. Isso aqui é tudo que vem pro governo, é isso? Isso. Tá, não. Loja de carro, mano. Quanto que é o da vida real? É um 60%, não é o da vida real? Um pouco mais. Fala 300. Fala 300. Vou botar 60% aqui. Gente, esse é o governo aqui novo, tá? Tô brincando, gente. Nunca que eu vou fazer isso aqui. Ainda bem. Experimental, nós estamos brincando, tá? É. Só mostrando. É, tô só mostrando. Mas assim, quando eu for eleito, vai ser pior. Brincadeira. Que isso, mano? Não tô valendo é nada, mano. E ó, este elemento cara de pau. Poxa. Não, gente, mas é sério, eu tô brincando. Tô brincando. Tá? Pode me eleger. Pode me eleger que a gente vai fazer um bom certinho. Microsoft 22. Até eu fiquei com medo. Fica não, só. Fica não. Vai ter que mudar o seu lugar de novo. Aqui, quando os caras fazerem cagada. Vai ter advogado? Vai ter advogado? Vai ter advogado. Meu cliente, Oliver Ohio, ele não passou por cima do cliente desse cidadão. Não passou. O que que o senhor tá falando? Que eu vim sem calça pro juiz? É, não, mas... Não, esse aqui é o novo estilo. Esse aqui é o novo estilo aqui da cidade, entendeu? Então, é... E vai me prender pro desacato? Eita, vambora, mano. Vambora, vambora. Vambora. Corre, corre, corre. Corre, mano. Pô, eu vim sem calça pro juiz, pô. Aí não dá, não. Mano, maneiro. Maneiro. Agora, vamos mostrar pra rapaziada as coisas novas que tem no... Bora. Mostrar a nova fábrica. Ah, outra coisa que eu acho que você não mostrou, os drifters, né? Ou, no caso, os drifters mesmo, né? Isso. Você não mostrou. Bora mostrar lá como é que vai ficar? Isso. Aí nós vai nos drifts, depois eu te mostro a nova mecânica. Tá. E depois nós vai lá na fábrica, eu mostro mais ou menos como é que é a fábrica. Beleza, beleza. Beleza, beleza, beleza. Mano, olha esse ronco, velho. Ah, além disso, nós vai ter evento de motocross, ou seja, vai ter motocross na consa, vai ter motocross de pulseira. Aham. Vai ter evento... Tem uma pista de motocross. Nossa, que doideira, mano. Vai ter evento também de corrida de circuito. Depoimento, testemunho. Depoimento, testemunho. Olha, mano, que doideira. Declaração de empréstimo de veículo. Declaração de dívida de cidadão. Declaração de quitação de dívida. Solicitação de empréstimo bancário. Solicitação de imóvel. Solicitação de aluguel de veículo. Nossa, mano. Olha isso. Microsoft Okano. É porque eu sou parente do Tilamba, é que você não sabe. Tá ligado? Microsoft Okano. Aí vem a nome da empresa. Ó, tem como assinar, mano. Prefeito ainda. Nossa, assinei como prefeito ainda. Isso, é porque ela é conforme o teu cargo, né? É, conforme o teu cargo. Tá. Solicitação de aluguel de veículo. Solicitação de declaração de dívida de cidadão. Mano, todos esses documentos vão ser válidos, tá? Você fazer um depoimento. Nossa. Aqui, ó. Assumo. Ser. Boy. Olá. Oi, olá. Que é isso, meu filho? Calma. Assinado. Meu carro na cidade, vai começar com moto na... O servidor, ele é focado em carro e veículos. Olha, eu acabei de fazer um depoimento aqui. Você assina, como é que faz? Aí você clica lá em... No final lá, na assinatura. E submite pra tu me dar uma cópia. Ah, tá. Aí tipo, a polícia me parou. Eu vou e mostro. Isso. Olha, aí, ó. Vem a cópia. Ó, recebi uma cópia. Você recebeu a cópia, eu dou o formulário. Olha aí, ó. Olha aí o depoimento. Olha o depoimento. Tá assinado tudo perfeito, rapaz. Não é todo dia, não. Dá até medo. Deixa eu só estacionar aqui, né? O homem só consegue fazer uma coisa só, né, cara? É, não. Com certeza. O homem só consegue... P movimento. Vê. Assume. Ah, não, mano. Aí é complicado, velho. Deixa eu gritar. Não pode assumir agora, não, né? Pode assumir agora, não. Podão, cara. É sacanagem. Isso aqui é perigoso. Pô, foi mal, foi mal, mano. Eu queria, mano. Eu queria. Aqui é o Drifter. Isso. O foco daqui... Isso. O foco daqui seria o quê, cara? Eles fazerem o RP de escola de Drift. Fazerem evento aqui dentro. Aqui é a sede deles. Aqui, ó. Vai ter muitas atualizações aqui. Aham. E já dá pra comprar peça? Colocar peça? Ou precisa? Ele tem que fabricar. Ele vai fabricar. Ele precisa de mod, tipo mod de turbina. Precisa de ferro. Aham. Aí ele fabrica e vende pra outras pessoas. E isso quem é que traz pra ele? Não, ele tem um local que ele pega o molde e o ferro ele consegue comprar de um minerador, por exemplo. Aí ele precisa desses itens pra fabricar a turbina. Muito legal. Por exemplo. E aqui é os Drifts. E aqui é pro cara testar as mesmas habilidades no Drift. Isso. Aí vai ter os carros de Drift mesmo. Maneiro, mano. Maneiro. Eu, 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 assim. Eu tava pensando em não colocar Drifter. Mas você achou interessante. Então, vamos que vamos. Comenta. Comenta aí e nós muda. O pessoal comentar. Eu tava pensando, sei lá, em colocar alguma coisa. Não sei. Preparações. Ou escola. Logo, mano. Dá uma ideia aí, pessoal. Gente, comenta aí o que você acha, beleza? Pode comentar se você quer uma escola de Drifter. Ou se você quer, sei lá, uma parte só de customização mesmo. Vai ser o Softs. Isso, pô. Pode, não pode? Gostei o Softs, tá ligado? Onde a gente pega só a nata da costela. Sei lá, alguma coisa do tipo, mano. Dá pra fazer. A gente tá fazendo servidor pra todos, cara. Ou seja, tem muitos pessoal já que garantiu a WL. Estão palpitando muita coisa. E vocês também, então, podem adquirir a WL. O link já tá aí também embaixo, tá? Aqui é a mecânica. Essa aqui é onde é que eu vou trampar, meu patrão. É, aí, ó. Aí, ó. E aqui não vai ter esse negócio de... Ai, eu não vou conseguir tunar, eu não vou conseguir arrumar. Vai sim, meu patrão. Vai sim. Vai, você vai conseguir arrumar, você vai conseguir tunar. Sistema de suspensão ao ar individual pra cada carro. Tu consegue erguer o carro, baixar o carro de fora do carro. Uhum. O mecânico, ele instala, ele vai definir a altura máxima que teu carro vai subir. E a altura mínima, o mais baixo, que teu carro vai descer. Então faz favor pra mim. Eu vou descer aqui. Eu quero que você faça o favor de... De trabalhar em cima do meu carro aí em suspensão, fazendo favor. Pera aí. Vamos lá que eu vou... Vamos ali numa garagem. Eu vou te dar um carro. Tu traz aqui, nós já... Eu quero esse aqui mesmo. Vamos lá assinar o duty. Vamos lá assinar o duty desse aqui, então. Vamos lá. Dá pra assinar o duty desse aqui já? Esse aqui eu vou colocar na tua garagem. Que esse aqui, como eu puxei... Ah, tá. Entendi. Aí eu coloco ele na tua garagem e nós já faz a brincadeira nele. Beleza. Então vamos lá. Alguns centímetros depois... Quer dizer que esse aqui agora é meu, bebê. Esse aí agora é seu. Nossa senhora. Nossa. Vamos lá. Já marcou aí pra mim onde é que eu tenho que... Marquei. Nossa, esse estilo aqui. Que isso, americano. Tá de estilo, viado. Ô, louco. Nossa, americano safado. Eu tô de... Estangão GT, patrão. Agora que esse aqui é meu. Então vamos lá. Você vai rebaixar aí pra mim, tá? E... Que nem o do Blauerzão. Ah. Então vamos colocar. Eu vou pegar... Eu vou ter aqui a peça aqui. Nós já veio pra instalar já. Beleza. Eita. Ah. Cuida pro trem. Lembrando, pessoal. Aqui na cidade passa trem. Cuida com as fugas. E passa bondinho também pra tu pegar carona. Tipo, ah, tô de perto. Vai num ponto de onde passa o bondinho. Bondinho e pega carona. Pega carona. Então quer dizer que aqui vai ser o lugar de customizar. Isso. Aqui mesmo. Pra cá. Pra cá. E aí, velho. Também não sei pra onde é que eu tô indo, não, velho. Eu vou ir pra trás. Bora. Você já tá de mecânica aí, já? Já tô de mecânica. Eu vou... Eu vou botar três estrelas só. Que isso, cara? É. Cheguei. É. Pode ir lá, pode ir lá. Faz seu RP agora, tá? Faz favor. Deixa comigo. E eu não atendo com ninguém sem camisa, não. Ai, complicou. Aí. Cheguei. Opa, cidadão. Tudo bom com o senhor aí? Opa, meu querido. Tudo bom? Você que é o mecânico daqui? Rapaz, eu tô aqui fazendo um servicinho extra. Ah, tá. E hoje é Halloween alguma coisa assim? Você tá de Samu alguma coisa assim? Não sei. Também. É porque eu tô meio atrasado pra uma festa fantasia, rapaz. Ah, entendi, entendi. Oh, tô precisando que você dá um talento nessa joia pra mim aí, mano. Ah, vamos lá. Charles, eu vou colocar a suspensão A nele. Eu botar uma suspensão A, tem alguma coisa que dá pra mexer no body kit dele aí, alguma coisinha? Não, cara. Esse aqui ele ficou mais padrãozão. Padrãozão, mas dá pra trocar as rodas? Dá pra trocar as rodas. Beleza. Eu quero trocar as rodas e eu quero rebaixar o bichão. Então, vamos lá. Vamos lá. As rodas também... Aham. Tá vindo. As rodas também tá vindo? E tá colocando vários tipos de rodas, vários modelos, marca. Uhum. E o que que você tá fazendo com ele aí? Aqui eu vou colocar a suspensão A nele. Vou erguer aqui pra instalar a parte da suspensão A. Oh, maneirão. Coloquei suspensão A no Mustang, rapaz. Receba. A carteira é cheia e nós gastando. Eu tô com essa música na cabeça e não sai, mano. Então, vamos lá. Ah. A altura que o senhor quer que o carro erga. A altura máxima aí. Menos que isso. Menos que isso. Menos que isso? Não, essa aí é a altura normal. A altura normal tá boa. Essa altura normal tá boa. Acho que eu vou colocar só mais um aí. Aqui. Tá bom. E... A altura mais baixa. Ah... Não, aí foi muito. Foi muito. Só mais um putiquinho mais pra cima. Mais um tiquinho. Aí. É, nós conseguimos mexer na roda. Colocar a roda pra dentro. Fazer cambalagem negativa, positiva. Então, coloca a roda pra dentro aí. É, eu vou colocar esse aqui. Nossa senhora. Pronto. Vai ficar lindo. É muito errado. Ok, ele tem acesso ao... Controle. Do F10. Isso. Aí aqui tu consegue colocar a roda pra dentro. Nossa. Aham. Fazer cambalagem negativa ou positiva. Não. Eu vou passar o controle pro senhor. Aham. Olha aí. Aham. E como é que eu brinquei esse controle aqui? Você abre o inventário. E... Usar. Deixa eu só limpar aqui. O carro ficar bonitinho, né? Aham. E usar. Oh, rapaz. Deixa eu ver. Oh. Ah, moleque. Eu consigo subir meu tiquinho. Consegue. Entre a máxima e a mínima, tu consegue mexer. Nossa. Caramba, velho. Tá da hora. Como é que eu faço pra deixar... Ah, tá. Que isso. Que isso. Pera aí. Ou seja. Aham. O sistema de suspensão ar, tu consegue mexer com alguém dentro. Dentro do carro. Fora do carro. Nossa. Ficou um rebaixadinho bonito, tá? Vamos aqui agora. Cor. Cor. Ah, nós tem escapamento. Escapamento. Não, não tem escapamento. Escapamento. Perdão. Aham. Tem o... Tirar o aerofole. Deixar com. Deixa o aerofole. Deixa o aerofole. O que mais que tem? Roda. Roda. Vamos ver aqui a parte... A pintura aqui. Alguma cor? Oh, eu gostei desse amarelinho. Eu gostei desse amarelinho. Serão. Deixa o amarelinho. Deixa o amarelinho. Tá bonito. Tá nice. As rodas. As rodas também nós estamos mexendo. Tem muita roda de marca. Tem muita roda. Muita roda que nós estamos mexendo. Nossa. Nossa. Essa daí mesmo, eu acho. Deixa eu ver. Passa aí. Passa mais aí. Passa mais. Deixa eu ver. Passa aí. Nossa. É essa. Você tá maluco? Deixa eu ver. Nossa, as BBS. O tamanho das BBS. E tem um porém. BBS combina com o Mães com o Canão. Ah, fala. Esse mesmo sistema dá pra tu, quando tu colocar uma roda na oficina, tu consegue aumentar o tamanho dela, diminuir o tamanho dela. Ah, é? E é, deixar a roda mais larga, mais fina. Ah, então, então passa lá, então passa aí, que eu já tenho uma aqui, nossa, danismo. Pera aí, volta. Não. Essa, essa aí. Não. Pode passar, pode passar. Pode passar. BMW. Não. Bota a roda de BMW no meu carro, rapaz. Tá maluco? Ó, bota, bota da Volkswagen. Bota a roda, roda de Volkswagen. Isso, nós vamos... Aí, ó. Nossa, mete a orbital, mete a orbital aí, branca. Mete a orbital branca, então. Tá suave, isso. Coloquei, tá? Colocou. Branca? Branca. Então, vamos lá. Meu Deus, eu não tô acreditando que... Mano, lembrando que isso aqui vai ser... Só tá sendo experimental, viu, gente? Nossa, aí, brancona. Vai vir muita roda aí. Vai vir muita roda, beleza. Agora, o que que eu vou fazer? Aham. Toma, então. Ó. Chora, boy. Pura, hein? Eu não tô acreditando que eu fiz isso com o Mustang, não, velho. Vou colocar aqui... Turbina. Bota aí, turbina. Bota full performance aí que eu quero dar um rolê. Que isso, hein? Que isso, cara? Pega... Pega um... Eu quero que você pegue um Mustang. Normal? Normal. Ai, pô. Vai sujar meu carro de sangue, é isso? Agora eu quero que você... Nossa, olha o reloginho do tubo ali. Ah, rapaz. Ó. Vem cá, que agora nós temos que fazer uns testes. Primeiro teste. Vamos fazer aqui mesmo, ó. Vem cá. Primeiro teste aqui, de arrancada. Deixa eu só mudar a cor do carro aqui. Pra galera saber, mais ou menos. Nossa. O meu tá jogadão, filho. Faz orbital. Consegui bacaiar com o Mustang, mano. Ó, ficou bonito ainda. A galera... Ficou bonito. O baianão de plantão vai falar... Nossa, ficou lindo, Michael. Continua. Vamos lá. Conta aí. Conta aí, vai. Você conta. Um. Dois. Três. É, no caso eu saí catando pneu, né? Nossa, você ficou pra trás aí, né? Bota. Ha. Eu saí catando pneu. Isso, não tem pneu. Ó, a luzinha de ré ali atrás. Ó, rapaz. Tá bonito. Bora. Tá preparado? Um. Dois. Três. Ele sai primeiro ainda, cara. Ah, esse cara ainda tá tendo gol. Ah, mas pega então. Pega então. Vambora. Vem, vem. Vem comigo então. Ó, porra. Difícil, tá? Pega não, né? Não. Vamos descair, você tá aí. Nossa. Nossa. Não, mas tá bom, mas passa bem. Passa bem, machucou, mas passa bem. Quantos caras você chega aí? Não fica, nem vica. Ah, não, é pro lado de cá, né? É pro lado de cá que tá um retão. Vem cá, vem cá. Vou te dar uma moral aqui. Vou te dar uma moral pra você não achar ruim. Vamos lá. Ah, catando pneu. Vou contigo também, catando pneu. Um. Dois. Três. Três. Vou te dar uma colher de chá pra você. Vê quantos quilômetros você vai aí. Perto ou fundo aí? Perto ou fundo? Fundo. Fundo, tô fazendo o pé. 150. Ah. 170. 290 agora. 190. 220. 210 agora. 250. 260. 240 e... Aconteceu um... Nossa, ainda bem. Aconteceu um B.O. É, mano. Mas querendo ou não, é aquilo, né, mano? É um mustangão pesado, 5.0, normal. Vem cá, vem cá. Vai dentro. Nós estamos fazendo os carros pra não correr absurdamente, dentro da realidade, uma perca de porcentagem. O meu... Aqui. Volta aqui, volta aqui. Vamos lá que eu vou chutar o pé, porque eu fiquei esperando você. Bora. Vou chutar o pé agora pra ver. O seu pegou quanto ali? 240. 240. Nossa, já tá sumindo na frente já. Vou chutar o pé aqui. Pô, e tá fazendo curva, tá? Curva. E saindo de traseira também, tá? É, saindo de traseira também. Ó, 220 subindo. O carro desse, na vida real, deve estar uns 250. É. Muito bem. Ó. 265. 263. 269. Ah, se eu não cheguei, é 250, hein? Nossa. 245. 27, mano. Com quino e meio de pressão. 268. E faz curva e freia, tá? Faz curva e freia. É, o meu já não freia. Nossa. O meu já... O meu freia pouco. O meu tá freando muito bem. Deixa eu pegar o seu aí pra ver como é que tá. Deixa eu pegar o seu. É. Pra fazer um teste. Entra aqui, entra aqui. Entra aqui que nós vamos fazer um teste. Fazer um teste. Ó lá. 270 eu peguei com o outro. Vamos ver isso. 200. 260. 270. É, aqui eu já tava subindo a 220 com o outro. Ué. Ó. Tem muito mais torque. Tem muito mais torque. 200. É, mano. Aqui o meu já tava 270 já. 260. 234. Originalzinho, mano. Tá bom. Tá no valor exato. No valor exato. Ó. Nossa, o caminhãozão. Vamos ver. Ó, 300. 247. E não tem freio. E não tem freio igual, não. Pega um trenzão aí, mais, mais. Uma huracan. Você tem uma huracan aí de quebra? Tenho. Vamos ver a huracan. A huracan tem que tá pegando uns 300. Eita. Eita, quebrou meu para-choque. Qual é, velho? O cara do Sandero quebrou meu para-choque, mano. Eita porra. É. Dessa nave aí, deixa eu pilotar. O cara tá com o Sandero ali, mano. Vamos lá. Agora sim. Agora eu tô com nave, né? Alô, mãe. Fiquei rico. Fiquei rico. Alô, mó. Tô estourado. Ó, tô estourado. Pera aí, ele subindo a 190. 200. E toma de marcha. Toma de marcha. Ela tá bonita por dentro, tá? Tá? Eu nem olhei ainda, mano. 260. 265. Subindo. Tem muita tunagem, tá? Tem muita tunagem, tá? Tem muita. Tem. Ela já pegou 275. E morremos. E morri. Morreu. Ela pegou 275. Ela pode pegar um pouquinho mais. Ela pode pegar um pouquinho mais. Pode. Mas tá valendo. Gente, ainda tá... Tem muita coisa ainda pra gente mexer, né? Tem muita coisa ainda pro Oliver mexer, né, Oliver? Mas é aquilo. Se você já quiser começar a jogar dia 1º com a gente, o link vai tá aí pra vocês. Cupom Microsoft. Dessa moral, dessa força pra nós, beleza? Se eu usar o cupom, você ganha um descontaço maravilhoso. E eu acho que vai ser muito da hora. Dia 1º eu vou tá aqui gravando e eu conto com você aqui. Show de bola? Galera, vou mostrar pra vocês agora a nova fábrica de carros. Donde o meu Mustang não veio. Porque o meu Mustang é importado. Só eu que tenho. Essas ordens de orbital bonitas. Ai, oi amor sem camisa. Fala pra mim. Não precisa falar aqui não, bebê. Fiziga. Vamos lá. Vamos trabalhar então hoje. Aqui, ó. O carro novo vai montar. O que que nós mudou? Todos os carros vão ser removidos e já tá vindo os carros novos. Como o Van Diesel fala assim, o que que você pilota? Aqui, a parte de fabricação do chassi. Onde eu modelei essa parte aqui. Eu já vou fabricar um aqui que eu vou sair com o carro daqui hoje, você tá ligado, né? É isso. Ah, meu patrão. Vou deixar o chassi como aqui? Já daqui é jeito. Hoje, o mais carro fica pronto. Hã? Às vezes não deixa furo no chassi, né? Não deixo nada, rapaz. Aqui é a solda mig, sabe? Qual que é? Dá boa. Aqui é a solda mig, rapaz. Dá boa. Eu nem sei, mano, qual que é a solda boa pra chassi. Sério, eu só tô falando por falar. Fala muito, fala muito, fala muito. Aí aqui foi, ó, coloquei a bancada, coloquei toda essa parte aqui. Ó, tô achando aqui, ó. Ih, aqui, ó. Pronto. Aí, criei. Criei o chassi já. Aí vem aqui, aqui na frente do motor. Eu posso criar qualquer motor aqui? Eu já vou criar o quê que eu vou criar de motor aqui? Isso aqui é um Boxster, você tá ligado, né? Sim. É um Boxster de Porsche. Tem Porsche aí? Vou criar um Porsche aqui, então. É, amor. Eu criar um chassi de Porsche. Aham. Aham, tá. Aham, tá. Aham. Agora, aquele Mustang, coitadinho do Mustang, cara. O carro caro daquele com aquelas fotos. Ô, mas ele tá bonito, véi. Eu tô agradando dele com aquela orbital ali, véi. Você acredita? Eu não acredito no que eu ouvi. Sério? A gente ainda tá vendo muito filme, cara. Ó, tô falando sério. Eu tô curtindo. Mustang orbital. Primeiro Mustang orbital que você vai ver na fase da Terra. Aí, motor concluído. Agora, tu vai vir aqui no computador e vai... Agora, a parte final aqui, tu vai... Aqui e vai escolher o carro. Vai na parte de importado, escolhe uma Porsche aí. Porsche Boxster. Foi de Porsche. Sim. Beleza. Criei. Criou? Aham. Aí, tu vai vir aqui agora e vai escolher o carro. Como assim? Vai entregar. Agora, tu vai fazer a entrega pra concessionária. 718, sim. Agora, saiu, meu patrão. Deixa eu ver lá. Isso. E você? O que você tá fazendo aí? Vai rebocar um golzinho? Nossa, mano. Já tá como? Meu patrão, já tá aí. Deixa eu ver. Olha, você tá colocando um golzinho ali, mano? Isso. Nossa. Aí, ou seja, todos os carros vão sair. Esse golzinho vai sair. E vai vir os carros novos, onde eu vou ter que mexer na altura pra ele ficar exatamente assim, ó. Essa carretinha é pro próprio player. Uhum. Ela fica como pulseira. Porque aí foi uma votação pro cara gerar um RP de frete. De frete. Por exemplo, carro de drift. Aí ele vai lá, ó. Ele consegue desativar. Uhum. Desconectar. Consegue conectar e carregar. Muito maneiro. Ou seja, o próprio cidadão consegue comprar e ter a carretinha pra carregar os vinhos. E ter a carretinha. E essa daqui, no caso, é pra levar pra concessionária. Isso. Aí essa tu leva pra concessionária. Vambora. Vamos levar. Vamos marcar aqui. Vambora. Do que você andar com aquela cegueira gigante, tá ligado? Uhum. Só dar um carro, cara. É, pra dar um carro só. Agora não. Agora você simplesmente já leva o carro do carro. Opa, o carro passou na fronteira rebaixadão. Olha o combustível, vê se tem gasolina. Tem não. Tá no vermelho a gasolina. Então, para no posto aí. Tem um posto ali na frente. Rapaz, agora que eu vi que a gasolina tá aí pro tod. Como é que os caras entregam o carro assim com a gasolina em pavala? Vai reto aí. Segue reto. Tem um posto aí na frente. Tem que abastecer, né, rapaz? Como é que você vai dar com o carro com o tanque cheio? Mas o cara que dói, o cara que me deu de um carro, que tem que já me dar o tanque cheio. Que isso? O cara vai ter que pagar salário. Aí é bom demais aí. Acosta no posto aí. Isso é um posto, é? É, vamos ver se é. Na fé de Deus. Se não for, ferrou. Ah, é? Caramba, é um posto bem zoadinho, mas é um posto. Vamos ver se tá funcionando aí. Bora aí. Vamos ver se apareceu pra abastecer. Apareceu, rapaz. Ah, ah. Receba, toma. Na tua fuça. Deixa eu limpar aí. É uma bombinha num postinho bem zoado, mas... Tá funcionando, né? O importante é que funciona. É, ué. Aqui é o interior. É o interior. Que tem uma fábrica de carro, né? Interior, uai. Uai, son. Mas fábrica de carro guarda de interior mesmo, hein? É. Oi, vamos embora. Não é cidade grande, não. Fixa, agora ferrou. Sabe manobrar, né? Não. Lógico, rapaz. Aprendi, aprendi com o profissional, rapaz. Aí, ó, ó. Receba. Na escola que você estudou, eu fui expulso três vezes, tá? Antes de aprender. Imagina a dor de cabeça que deu. É, rapaz. Receba. Aí, tamo indo embora, filho de Dodge Ram e pocheira. Essa Porsche vai ser de quem? Fala aí. É sua? Que tá aí nos comentários? Ah, então. Pois é. Fala aí. Tô levando a Porsche de alguém. Quero ver quem vai ser o primeiro a comprar uma Porsche aqui nesse servidor. Vamos lá. Oh, você tá vermelho. Obediente, não? Obediente. Você tá vermelho. Não, o subbediente é o GPS. Eu não me perguntei o subbediente, é o sinal. Aí, esquerdinha. Não dá. Aí, aqui. O carro já vai pro estoque. Isso. Ah, moleque. Ué, ainda fica a Dodge Ram ainda pra dar uma roletada. Aí, tem que devolver lá, né? Eu tenho que devolver lá do outro lado? Aí, tu devolve lá na fábrica. É pra depois tu voltar, né? Não vai ter que voltar de pé, né? Ah, entendi. Entendi. Mas eu vou lá voltar nada. Vou dar um rolet. E aí, minha tia? Ui. Ui, matei a véia. Ah, peguei. Deu ruim. Nossa. Minha filha, você tá bem? Fala pra mim. É, eu acho que só torceu um pouquinho a coluna só. Agora eu acabei de matar. Tá valendo. Rapaziada, deixa o joinha aqui que você tá achando. Lembrando você que se você quiser jogar comigo dia 1º de novembro, já sabe. O link tá na descrição. O link tá na descrição. Copom Microsoft. Eu espero você. Ah, outra coisa. Acabei de matar a véia, né? Só que... Ao meu ver... Ela tava errada. Ela tava errada. Só que eu vou ter que pagar também por isso. A polícia chegou, eu vou ter que pagar por isso. Como é que eu faço? Só que eu não preciso ser preso, porque a véia tava errada. Entendeu? Aí, ó. Aí, serviço comunitário, tá vendo? Três serviços comunitários. Aí o povo vai vir aqui e vai ver o trabalho. Vai ser burro. Vai ser direito. Olha lá, filha da zé, olha lá. Tá vendo? Fica zoando você ainda. E você tá aqui fazendo serviço comunitário. Então presta atenção antes de você... Como é que fala? Antes de você atropelar alguém aqui. Ou antes de você fazer alguma coisa errada, porque... Aqui, tá sujido aqui, tá? Ah, beleza. No seu dedo? Pera aí que eu vou dar uma vassourada no dedo aí. Lembrando, pessoal. Não tentem fugir, senão de três pode virar vinte e três. Vinte e três. Vinte e três e o quê? Ah, tá. Serviço comunitário. Nossa, então aí. Geralmente tem uns engraçadinhos. Esse sistema, se você foi pegado com algo ilegal que seja desenrolado no RP, o PM te dá um breve... Servicinho. Um breve servicinho comunitário. Olha, às vezes você tá querendo usar alguma coisa. Pois é. Ou tinha dois ou três na mão. Aí, ó. Já sai da polícia aqui agora. E tamo junto, rapaziada. Espero vocês dia 1º de novembro. Lembrando que o link já tá aí pra você na pré-venda. Pré-venda ganha alguma coisa, ô... Dá pra nós dar umas moedinhas. Aí, ó, vai ganhar moedinha ainda, rapaz. Além de ter o cupom Microsoft, vai ganhar moedinha. Então, o link tá aí dessa moral, porque eu vou vir pra cá pro Impacto Roleplay pra fazer um RP maneiro pra vocês. Mais uns 60, 70, 200 episódios. Beleza? Conto com vocês. Valeu. Tchau. Tchau.